ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Salve, salve Frasqueira! Bem-vindos a mais um programa da TV ABC, o canal exclusivo do Clube do Povo, o mais querido do Rio Grande do Norte. Se você não está reconhecendo, esse aqui é o túnel de acesso ao nosso vestiário no Frasqueirão. E é daqui da nossa casa que a gente vai fazer a primeira parte do programa de hoje, que tem conteúdos exclusivos, como sempre, matérias super especiais. Confere aí! A TV ABC dá sequência à série de entrevistas especiais com gente que fez história nesses 100 anos do mais querido. Hoje você vai relembrar momentos marcantes com o uruguaio Danilo Menezes. Conheça os bastidores da comunicação Alvinegra. Quer ajudar o Alvinegro? Faça como Gilmar da Time Mania, o torcedor que é um dos maiores incentivadores da loteria do futebol. conversamos com o nosso capitão Fábio Bahia. O time Sub-17 do ABC foi invadido por intercambistas da bola. A TV ABC está no ar! A TV ABC dá sequência à sua série de entrevistas especiais com os nossos maiores craques, os ídolos alvinegros. Gente que tratava... Bira, presta aqui por favor. Obrigado. Essa gorduchinha aqui com muita intimidade. E o entrevistado de hoje é o uruguaio mais natalense que existe. Eu estou falando de Danilo Menezes. O jogo começa na concentração. No momento que você entra no ônibus para sair da concentração, para ir para o estádio, você já começou o jogo. Já começou a sua pulsação a acelerar. Quando você chega ao estádio e olha aquela multidão, o estádio lotado, aí você já está dentro do jogo. Então você normalmente vai para o vestiário e começa a se preparar muito antes do que outros jogos. Que não tem essa multidão, essa torcida toda. Então você se prepara para isso. Você aquece melhor. Você entra no jogo, entra no campo de jogo, sob os aplausos da torcida e já sentindo que você tem um público para servir. Com a ansiedade, você espera guardar o apito de início do jogo. Quando inicia o jogo, você sai do seu normal para fazer tudo aquilo que você sonhou, pensou, durante as últimas 24 horas. No finalzinho do segundo tempo, saímos tabelando no meio do campo eu e Maranhão. Fomos tabelando até entramos na área. Na última bola, Maranhão recebeu dentro da pequena área. Tocou e fez o gol. Aí ele saiu pedindo espaço, foi na torcida do ABC, que naquela época lotava o Machadão. Foi na torcida do ABC e se jogou, quase caiu no fosso. Se jogou e desotou no braço do povo. Com as palavras dele. Isso porque ele sabe que ele fez o que o pessoal estava esperando. Nós tivemos um jogo, ABC e Santos, em 72, em que Pelé estava no auge. O ABC tinha acabado de fazer um time para disputar o campeonato nacional. Quando nós tivemos que enfrentar o Santos, logicamente foi aqui em Natal esse jogo. E o Alberi, jogando pelo ABC, pegou uma bola quase no meio do campo. Quando deu de cara com o Pelé na frente dele, ele botou a bola no meio das canetas de Pelé e saiu pelo outro lado, com a bola dominada já. Então isso foi um negócio emocionante, porque a torcida não parava de gritar Alberi, Alberi, Alberi. Isso para o jogador que estava dentro do campo foi, logicamente, que depois o Pelé deu o troco. Mas isso ficou na memória do torcedor. Não o troco de Pelé, mas sim a jogada do Alberi. Começa na concentração. Até porque o torcedor vai, hoje não, mas ia na concentração, participava com os jogadores da concentração, dialogava com os jogadores, qual seria o resultado do jogo, quem seria o melhor jogador, se o nosso time tinha capacidade ou não de ganhar. Então tudo isso já fazia parte do jogo, já ia contagiando o atleta. Logicamente, o atleta e a torcida. Então isso fazia com que os jogadores pensassem no que seria melhor, aonde ele se mobilizaria durante o tempo do jogo, qual escolhe o setor e qual era a jogada que ele ia fazer. Isso já ia na cabeça do jogador, então, à medida que ia passando o tempo, ele estava se preparando melhor e melhor. E, logicamente, com a maioria da torcida ali, ela só tinha que cantar os parabéns. A final do campeonato estadual, quando nós enfrentamos o América e fomos campeão, depois de três turnos, batalhar três turnos, fomos campeão, 4x3 foi o jogo. E o Aberi, que estava ausente nesse campeonato, teve um acidente de carro no início do ano, estava voltando para o time. Ele fez o terceiro gol, nós terminamos o primeiro tempo ganhando de 4x0. Aí o América tinha um centroavante, Santa Cruz, que era um dos artilheiros do campeonato. E o América trouxe um feiticeiro lá da Bahia, e esse feiticeiro disse que tinha que tirar algum jogador porque tinha mal fluido, estava com mal fluido e que não ia dar certo. E foi feito isso, foi tirar o Santa Cruz e para a nossa sorte, porque nós fizemos 4x0 e ele entrou no segundo tempo, aos 20 minutos já estava 4x2. Se eu tivesse fôlego, lógico que eu gostaria de jogar. É um estádio que foi feito para o jogador do ABC, para a torcida do ABC, e é um estádio que é do ABC. Seria um presente jogar no estádio do seu time de coração. Vamos aproveitar que o treino acabou aqui no Frasqueirão para bater um papo com o nosso capitão, Fábio Bahia. E aí, velho? Beleza? Beleza. Graças a Deus. Como é que estão as coisas? Como é que está o trabalho? Bem, trabalhando firme. Aproveitamos essa semana cheia para aprimorar algumas coisas para conseguir esses 3 pontos tão beijados. É isso. É uma luta semanal, ou até mais que semanal, porque tem em média 2 jogos por semana, mas é um desafio a cada rodada. Desafio a cada rodada. Uma decisão, né? Decisão. Como eu falei, a semana foi boa que foi cheia. Sempre tendo 2 jogos por semana. Não tinha tempo para o Hélio trabalhar algumas coisas. E a semana ele pôde trabalhar isso e a gente vai colocar em prática nesse próximo jogo. E você que assumiu esse status de capitão na era Hélio dos Anjos, qual o tamanho dessa responsabilidade, Fábio? Muito grande, mas eu acho que ali é só simbólico a faixa. Todos têm essa incumbência, né? Tem um quê de liderança. Tem um quê de liderança. Futebol, para as pessoas que estão de fora, é ver o capitão com a faixa. Mas nós sabemos que todo mundo tem sua responsabilidade como capitão. Tem muitos jogadores ali que exercem essa função ali dentro de campo também. E a faixa é só um símbolo, né? Mas eu acho que todos têm essa função ali dentro também. E contar sempre com a presença do torcedor. Seja aqui, seja na nossa segunda casa, o torcedor tem que se fazer presente e apoiar, né? Verdade. O torcedor tem esse papel. A gente não pode reclamar do torcedor, né? O torcedor, toda vez que nós jogamos aqui, tanto aqui como na arena, nos apoiou. Principalmente nos últimos jogos, ele tem visto a nossa luta. Pena que nós não estamos conseguindo vencer. Para dar essa alegria ao torcedor que tem sofrido com a gente, tem nos apoiado. A gente vai continuar se dedicando, buscando essa vitória tão almejada. Para dar essa alegria ao nosso torcedor que tem nos apoiado do início ao final das partidas. É isso. O trabalho não está faltando. Empenho e vontade de todo mundo, né? Boa sorte para nós todos, para os guerreiros. Mande um abraço para a galera que está lá nos bastidores, tá bom? Um abraço para a galera. Obrigado. Continua na torcida que a gente vai lutar até o final para sair da situação. Quem acompanha o Dia a Dia da Bola sabe que a Time Mania é a loteria dos apaixonados por futebol. Você pode faturar uma bolada com a sua aposta e ainda, amigo, ajudar o seu clube do coração. Aqui no ABC, tem gente que leva isso muito a sério. Por isso, o mais querido está há cinco anos na Elite. Para falar sobre Time Mania, a TV ABC foi até a praia de Ponta Negra, em Natal. No vai e vem de turistas, em um dos centros de artesanato da região, encontramos Gilmar dos Santos Araújo. Empresário, natalense, 53 anos. Alucinado pelo mais querido. E esse aqui é o habitat natural do Gilmar. Mais conhecido como... Gilmar da Time Mania. Por quê? Porque eu sou o incentivador da Time Mania, por querer que o ABC tenha maior receita e maior número de apostas. Tendo maior número de apostas, o clube tem maior receita. E essa paixão vai longe. Porque esse boné aqui, quem foi que mandou fazer, Gilmar? Eu mandei fazer por conta própria, para incentivar exatamente o torcedor a jogar na Time Mania. Bacana. E o senhor já ganhou? Já ganhei três vezes. Fiz três vezes a quina, né? Acertei cinco números. Em torno de dois mil e setecentos reais nos três. Juntando. Juntando os três. Mas e o investido até agora no ABC, já conseguiu recuperar ou ainda não? Não, ainda não. Mas é uma coisa que... Eu ajudo o meu clube também, né? Além de eu aumentar o número de apostas, eu corro esse risco de ganhar. E eu tenho certeza que uma hora eu vou acertar esse sete dezenas. Seu Gilmar, já tem um detalhe importante aqui. O senhor que está esperando a recompensa. Dez milhões de reais, tá bom pro senhor? Ou dava pra recuperar aí? É um bom prêmio, né? Seria bacana, né? Seria bacana. Então, explica aqui o que está acontecendo. Pra quem não entendeu, os últimos números sorteados foram esses. Você joga, né? Você joga, né? Tem o volante aqui. Você joga dez números pra acertar sete. E marca o clube do coração, no caso, o ABC, né? Que é o nosso clube do coração. Facinho porque é o primeiro. Facinho porque é o primeiro. Primeiro da lista. E marca as dez dezenas pra ser sorteado em sete. Tem um segredinho de apostador? Vamos contar pra quem está em casa agora. O senhor varia os números ou aposta sempre nos mesmos? Não, eu aposto sempre nos mesmos. Bom, e tem um outro convidado que chegou aqui na Alatérica pra falar com a gente sobre o mesmo assunto, time mania. Esse aqui é o César Augusto. Tudo bom, César? Oi, Matheus. Bem-vindo à TV ABC, Alatérica. Esse cara aqui você já conhecia, né? Que marco. Vocês têm tudo a ver, unidos por duas causas, aliás. ABC e time mania. Explica aí sua relação com o clube, pra quem não sabe, e com a time mania. Matheus, eu, na verdade, sou um grande torcedor do ABC desde os meus dez anos de idade. E em 2010 eu fui dirigente do clube e na ocasião o vice-presidente, até o então vice-presidente de marketing, Paiva Torres, ele vislumbrou exatamente a questão da time mania. E uma fonte de receita, uma fonte de renda para o clube. E na ocasião nós estávamos na 27ª posição no ranking da time mania e na verdade nós queríamos chegar entre os 20 primeiros, conforme Gilmar deve ter falado. Pra ser elite, como a gente terminou o nosso copo aqui, né, Gilmar? E aí, por isso aqui. Então, era o objetivo. Nós estávamos com mais de 80 mil apostas atrás do 20º colocado, era no início do ano ainda. E nós iniciamos todo um trabalho, eu levei funcionários da minha empresa, levei minhas filhas para vender pio mania e foi exatamente esse trabalho de formiguinha que nós fomos fazendo. E na realidade, hoje, depois de 2010, esse trabalho de 2010, em 2011 nós permanecemos no grupo de elite, em 2012, 2003, 2014. Ou seja, todos os anos em que o clube esteve e está na Série B, nós também estamos na elite da time mania. Quer dizer, em um ano de muito trabalho, de muito empenho, conseguimos chegar a um resultado muito bacana. Entendi. Deixa eu dizer uma simples loteria, para só ser uma causa do clube realmente. Não tenha dúvida, é um patrocinador. Então, eu vou pedir para a gente encerrar esse nosso papo aqui com vocês, mandando um recado. Torcedor do ABC, não perca tempo. Jogue na timania e marque ABC. César. Para que o ABC continue evoluindo, continue avançando, continue crescendo, precisa muito de Felser. E, na verdade, só depende de você. É só você querer. Mas, rapaz, estão contratados os dois. Muito obrigado, César. Prazer em encontrarmos aqui. E vamos apostar, né? Antes da gente... Ó, a TV ABC vai para o intervalo, mas a gente vai fazer a nossa fé aqui, para ver se a gente ganha esses 10 milhões e a gente rateia. Pode ser? Vamos fazer um bolão nosso aqui. Combinado? Pronto, vamos fazer um bolão. A gente faz a nossa fézinha aqui e também muita fé para o resultado desde campo, não é não, gente? Legal. Um abraço. Até já. Veja a seguir uma matéria especial com os bastidores da comunicação do mais querido e um bate-papo super descontraído com os quatro intercambistas da bola que invadiram o CT das categorias de base. A TV ABC volta já. A TV ABC está de volta e o assunto agora é bastidor. Aquilo que acontece você não costuma saber ou não costuma acompanhar. Mas é o seguinte, sabe aquela notícia em primeira mão que você recebe pelas redes sociais? Às vezes até mesmo que é pautado na imprensa. Tudo isso sai desta sala de onde eu estou falando. A assessoria, a comunicação do mais querido. Aqui, meu filho, é trabalho. Esses dois aí são Maria Clara e Andrei. Duas peças importantes nesse esquema tático. Cada um tem sua função em um trabalho longe de ser monótono. Eu trabalho diretamente ligando o futebol à imprensa, aos veículos de imprensa. Envio e release, eu passo informações de coletivo de imprensa, informações de novos jogadores, de dispensas, de contratações. Basicamente, meu trabalho se resume a gerenciamento de conteúdo das redes sociais do clube, que enfim, são várias. Que envolve desde o Facebook até redes sociais mais novas, como o Snapchat, o Periscope, mas também as mais tradicionais, Instagram, Twitter. Além de nós dois, tem o Leonardo Pessoa, que ele é o que está há mais tempo no ABC. E trabalho na assessora de comunicação, junto comigo. É, amigo, não pense que é moleza. Mas para esses dois jornalistas, tem um sabor especial. Primeiro, pelo aprendizado, já que são novinhos. Ele tem 23 e ela 18 anos. Mas principalmente porque são alvinegros de coração. Eu gosto do jornalismo esportivo. Entrei no jornalismo por causa do jornalismo esportivo, dos esportes, do futebol principalmente. E eu sempre fui torcedora de arquibancada do ABC. Então, assim, trabalhar no clube, no qual eu torço, no meu clube de coração, então foi, assim, uma honra. Nós trabalhamos num clube de futebol, no maior do Rio Grande do Norte, né? Então, temos que tomar bastante cuidado, trabalhar com muita ética, com muita paciência, para que as informações sejam levadas ao torcedor e à imprensa corretamente. Trabalhando lado a lado da assessoria está o departamento de marketing do mais querido. Alain Oliveira é quem está no comando. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time, com um bom time que a gente tem de comunicação, de marketing. É desafiante a cada dia, porque independente de resultado, a gente está mostrando que é possível fazer, sim. É possível a gente desenvolver ações como a TV ABC, que hoje é um sucesso, que passa em 15 países, numa rádio online do clube, de lançar uma série de ações aí, como a Musa do Centenário, de ações voltadas para o dia da criança, de tentar mexer enquanto jogador, na parte motivacional dele, de ações que o marketing também é responsável e saber também que os jogadores e a diretoria são seres humanos, que o futebol nem sempre se acerta e a gente é desafiante trabalhar dessa forma. O marketing é fundamental no dia a dia do clube, seja nas receitas, na gestão dos patrocínios, na captação de novos sócios torcedores, ao dizer para o torcedor, é de extrema responsabilidade você falar para o torcedor, aposte na timania, isso é muito gratificante. A cada jogo uma missão, a cada dia um novo desafio, aí pensar no ABC Futebol Clube vira algo tão necessário e involuntário quanto respirar. Parece uma relação amorosa, você não tem um relacionamento amoroso, você não tem tudo para onde você olha, se você assiste um jogo de futebol, eu não vejo mais como torcedor, eu vejo como quem está dentro do clube, como eu posso adaptar aquela realidade para os nossos objetivos. Eu tive no ABC em 2010 e 2011, período que o ABC teve 10 mil associados e lembro demais na época torcedores que ligavam com o famoso telefone público, o orelhão, quando ligava para dar uma sugestão para o departamento de marketing, então a cada dia tem sempre uma nova ideia de trabalhar com marketing e por exemplo, de um torcedor que presenteia você e de forma muito carinhosa, com uma caneca, com um copo, com seu nome personalizado, isso não tem preço. A TV ABC está de volta ao CT, o centro de treinamento das nossas categorias de base, você deve se lembrar que no primeiro programa a gente mostrou o que é que acontece aqui, quais são os trabalhos realizados com a garotada, né? Sub-15, sub-17, sub-19, todo tipo de menino de todo tamanho joga e treina aqui. Mas hoje é especial, eu vou até falar mais baixo, porque o professor Tostão está dando uma palavrinha ali e no meio da garotada tem quatro gringos, ou melhor, intercambistas da bola, foi o que me orientaram a dizer aqui. Já pensou? Se eles estão entendendo a pré-eleção, eu não sei, mas a gente vai descobrir agora. Henrique, entendeu tudo o que o professor disse? Agora sim. Agora sim. Se você falar mais tranquilo, eu entendo mais. Mas agora eu entendo. Ele já não entendeu muito o que eu disse, imagina o que o professor falou aqui. Eric, o que Tostão falou aqui, você entendeu? Sim, sim, entendo, mas na altura, é, mais ou menos. Como é que você veio parar aqui no ABC? De onde é que você veio? Eu sou na Itália e quando eu cheguei aqui, não vou parar de jogar futebol e jogava na escola do IF, no time do IF. Mas depois conhecendo o Eric, ele falou que eu tinha a possibilidade de vir a jogar aqui, eu falei, tá bom, vou aprovar. E agora é obrigado para todo o time, essa pessoa é muito legal, o Tiaguinho é o melhor. E... Puxando o saco, o Tiaguinho, o Tiaguinho é o que? Capitão do time, rapaz? É... Eu sou muito obrigado para todo e... Tá gostando? Estou gostando muito, no Brasil, do time, professor e todo mundo. Tá puxando o saco, foi o professor, ele quer uma vaga no time titular, tá ligado, né? Eric, você que chamou o Henrico e você veio parar no ABC, como? Como é que você soube das categorias de base, dessa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui no clube? Devagar. Desculpa, vamos repetir tudo. Como é que você chegou até aqui, o ABC, quem te trouxe para cá e falou que tinha uma estrutura muito boa para trabalhar aqui? Eu cheguei aqui porque minha mãe... minha mãe conhece uma pessoa aqui. Cheguei aqui e treino aqui agora há um mês, três semanas. Tá gostando? Sim, muito. O que é que eles ensinaram, assim, sobre a linguagem do jogo, o que se fala no campo? Aqui, no campo, eu aprendi só palavrão. Só palavrão? Só palavrão. Mas fora o palavrão, o que é que você já aprendeu? Quais são as posições do campo? Lateiro, jaqueiro, jaqueiro, atacante. No caso desse lateiro aí, que é o lateral, é o que você é, você é lateral esquerdo? Lateral esquerdo, sim. Entendi. E foi difícil aprender? É, mais ou menos, mas minha mãe fala só português. É. Quando é o... Quando é o... Quando é o... Se alguém gritar no campo, ladrão, o que é que é? Ladrão? Sinceramente, não sei. Não sabe? É porque vão roubar a sua bola. Ah, ladrão? É. O ladrão, ele tá vindo atrás, ele rouba a sua bola. Caramba. É. Viu aí? Vendo e aprendendo TV ABC também a cultura. Não, não vai roubar, não. Não, mas ele roubar no bom sentido, ele vai tomar a bola de você e ele vai tentar fazer o gol. Não, não faz isso, não. Ele vai fazer isso. O adversário vai fazer isso. Não. Porque depois tem todo o time. Se eu não consigo, depois chega outro menino, vai parar ele, não tem problema. Entendi. Tem todo o time pra afirmar. Fala aqui pra mim, o sonho de vocês realmente é ser jogador de futebol no país de vocês, ou até no Brasil mesmo, ou isso aqui é pra manter essa prática esportiva e tudo isso, esse sonho que vocês têm de infância? Devagar. Vamos lá, desculpa, eu esqueço que eles não falam português. O sonho de vocês é jogar futebol profissionalmente? Sim, sim, o sonho de vocês. Além do Eric e do Henrico, tem esses dois irmãos gêmeos norte-americanos. Nick disse que recebeu a orientação de um técnico nos Estados Unidos pra jogar aqui no Brasil com meninos da mesma idade, porque seria uma boa experiência para aprender técnicas diferentes com crianças. E vai ser bom também para ele aprimorar a própria técnica. O irmão gêmeo dele, Chris, falou que a família apoia 100% esse sonho de ser jogador de futebol profissional. Ele, que já foi ao estádio duas vezes, achou uma loucura como os brasileiros vibram com o futebol. Ficou com a impressão que somos capazes de morrer pelo time. Venho para o Brasil aprender futebol, estudar e estar se adaptando, estão gostando, entendeu? E isso está sendo muito importante para a garotada. Futebol é universal, né? Vai com gestos, com... Ele visualiza e a gente coloca sempre um garoto para fazer e a gente demonstra, principalmente na parte técnica e ele vai pegando e já estão há duas ou três semanas, já estão adaptados. A TV ABC de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a parceria de sempre, a sua audiência, a sua companhia e eu tenho até uma proposta para te fazer. Quando você não estiver assistindo o jogo do mais querido no estádio ou aqui no canal Premiere e vendo a nossa TV ABC, que tal você dar uma passada na ABC Store? Lá você pode adquirir produtos oficiais do mais querido, você pode se associar, se tornar sócio mais querido, tá certo? E nas horas vagas você também pode passar em alguma lotérica e marcar o ABC como seu time do coração lá na Team Mania. Tá dado o recado? Um abraço, até a próxima! As oportunidades estão todas, 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 todas na nossa frente. Todas! Todas! Nós não podemos perder essa única oportunidade. Aquilo que eu fiz ele, passaram-se um mês, as condições nossas continuam a mesma. Diminuiu as chances em relação ao número de jogos. Mas as chances de você conseguir estar aí plantada na nossa frente, não vamos deixar passar, tá? Ligados! Atenos! Concentrados! Se é um time competitivo, deixar os caras sentirem o dor mesmo, tá? Sentirem o dor! Nós não podemos perder a competitividade e nós temos que ter a nossa lucidez em jogo. Lucidez, competitividade, atenção, frieza e eu tenho certeza que a sorte muitas vezes, sem a sorte, você não atravessa a rua. Com a sorte, você chega do outro lado do mundo. E a sorte vai nos iluminar também, porque nós estamos trabalhando pra isso. Ok? Vamos lá! Gente, naquela conversa nós já falamos o tempo de falar. Agora é bom em prática ali. Vitória! Vamos lá! Três pontos hoje. Não tem outra forma. Três pontos. Lembra o que aquele diretor falou, gente. Hoje nós vamos começar o nosso acesso pra Série B. Vamos lá! Vamos lá! Para nós, Senhor Celso! Santicado seja o nosso nome! Venha nós o nosso bem! Seja feita a vossa vontade! Assim na terra como no céu! O povo nosso quer dizer Deus! Perdoai as nossas ofensas! Assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo! Não deixeis cair na nação! Mais e mais do mal, amém! 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 Obrigado.